Tem um mix de sentimentos, aquilo que eu posso dizer a essa autora. Um lado, há uma passagem do IC, ele diz, não diz literalmente isso, mas é o sense, vou celebrar as minhas vitórias quando forem apenas memórias. E na nossa corrida da vida, principalmente de ser artista aqui na banda, nós quase não temos tempo para celebrar vitória nenhuma, porque temos que estar a pensar no next move, basicamente, e eu já falei com uns young niggas, com muito sangue novo, com artistas da minha geração, e muitas das vezes o mais difícil sempre foi conseguir passar uma visão do que que o mercado precisava, não só pelo estilo, rap e pop no caso, na altura ainda havia muita cena de um movimento, hoje já não existe um movimento, mas existe um mercado e uma indústria que a gente precisa de formar, mais do que o hit song, mais do que o classic, mais do que o álbum, mais do que o mix tape. Eu acho que tu estás a conseguir inovar e inspirar, não só young niggas, como muito objeito, só o ponto de vista de conciliar a tua música e a tua arte com um produto comercial, que seja sustentável e que leve pão para a tua mesa. Eu lembro-me, tendo conversas que podia estar aqui a contar, nossas hieno histórias, mas lembro-me de tu eis a minha casa e perguntas, onde já está na altura de eu sair do salo, para ficar só na música, e por acaso até o show estava a pipocar, e eu te disse, stay back, calma, procura ver se o galho está certo. Passado um tempo, foste, passando um tempo, voltaste e disseste, já me sinto confiante e vou ficar só focado nisso. Nesse dia, eu vi um brilho, não só do artista que eu já tinha visto como potencial, mas como o businessman que está a ver. E outro momento, o parceiro, foi o dia que o Young da boliça, para todos que estão aqui, chegou e disse, mostramos o carro dele, isso não aconteceu com muitas boas baradas, com um carro de rap, e eu posso lhe dizer que foi mesmo o primeiro, então eu sei o que tu sentiste, melhor do que ninguém. Fora isso, para quem não sabe, já outra coisa que eu admiro muito hoje, e naquilo que é o teu trajeto, foi tu não deixar as minas, onde tu passaste, pelo contrário, usaste semente. Hoje, tu tens um dênis, um vuê, um nelo, um thai, e o normal Young Golden é ter beef. Então, não, normal, 99%, onde passou, deixa filha da puta, esse ui, quando lhe encontrar, pegou no meu carro, vou lhe bater, aliás, temos vários exemplos desses no game, ui, depois vão para a neta, se o tênis está na neta, está bem mal, ok? Então, isso, para principalmente nova geração, onde passarem, tentem, em vez de guerra, deixar uma semente que possa prosperar, e na vida mesmo, nós estamos a ficar muito conflitosos, na vida, isso é importante, é bonito. Então, agora indo para a cena do álbum, concretamente, eu já conhecia, adoro a sua unidade, desde sempre, eu introduzi tanta gente do Young Double, eu estou a me lembrar, agora, num voo com a Arya, a Ana Joyce, eu introduzi o Young Double na Ana Joyce, e ela disse, eu fiquei fã desse puto, quem é esse puto? Você vai lhe conhecer? Ela disse, mal! E, então, é para termos anos de histórias, que hoje, dão-nos orgulho, como o Tyler disse bem, acho que estás no caminho certo, e o que nós temos que dar é luz e bênção, para poderes conseguir trilhar os teus caminhos, o mercado está em constante mutação, eu acredito que esse próprio teu álbum, a nível de como, olha, essa sessão de escuta, pode ser uma transição, por um novo mercado, digital, acima de tudo, eu comecei a experimentar isso em 2016, com o Projeto X, foi um álbum de muita transição, e a primeira coisa, uma das primeiras coisas, era exatamente a mutação do físico para o digital, porque nós ainda apanhamos a fase de vender muitos elementos físicos, e isso, hoje, já não é real, então, essa consistência para o mercado digital é muito importante, eu acho que todo álbum vai fazer o seu trabalho, também, nesse sentido, então, da minha parte, parabéns, adorando a sonoridade, caneta, epá, é fixe! Mas, veja, eu gostava assim, com o Gaddafi, o Mr. K, para dar um vez, vocês tenham boi de ui a toa, vós ui, vós ui, vós ui, vós ui, vós ui, vós ui. Eu só preciso de toas para desafomar alguém! E na verdade, hoje eu sinto-me feliz, por ter sido uma influência positiva na tua carreira, sinto-me lisonjado, E eu sei que estamos no princípio de uma era, tu ainda vais ter muita coisa para fazer. Sinto-me feliz ao ver a cena da marca também. E acima de tudo, a forma como tu geres o equilíbrio entre as alas. Também não havia muito isso. Eu também sou um meio termo entre antigamente o underground e o mainstream. O movimento e o people mais. E o people que tu tá escrito do underground, você também gosta muito. Mas eu achava sempre que era necessário esse equilíbrio. E da geração que vem a seguir, acho que deve ser dos artistas, não único, mas deve ser dos artistas com melhor também, que equilibra essa balança. E é importante. Então, bem-haja, apoiando o W, que o Tomo seja um sucesso. Salve-me.